Bom, esse vídeo que eu tô na transação BL02N, dá pra fazer algumas modificações aqui. Se eu clicar aqui, ó, vim aqui, ó, tem cabeçalho, vou carregar toda a parte de cabeçalho, administração, rastreamento de pacotes, condições, ó, PIC, processamento. Eu vim aqui em suplementos, ó, mensagem de arremessa, crédito, processar, confirmar PIC, para todos os itens, vem aqui, ó, vai confirmar pra mim que foram gravados o PIC de todos os itens, tem a parte processar, registrar aqui o SM, também já foi registrado, já, já deu saída de mercadoria, ah, já foi lançada a saída de mercadoria, né, porque já foi lançada. Tem aqui, né, tem a parte de cancelar, seria a parte de estorno, cabeçalho, que eu ia entrar no PIC, ó, se eu entrar aqui no PIC, vem carregar essa informação sobre o PIC, pra mim vai me dar todas as informações, quantidade e volumes, vou voltando aqui, é, vamos vir aqui, cabeçalho, seria administração, rastreamento, se eu vir aqui a parte de administração, vai carregar pra mim aqui esses dados de administração aqui, ó, dado do grupo, usuário criou, data de modificação, entrega, se eu voltar aqui, e vir aqui em ambiente, fluxo de documento, relativo, modificações, monitor de entregas, tá vendo aqui que eu quero chegar, ó, tem as modificações aqui também, ó, vai mostrar pra mim que executa aqui, ó, tá vendo, vamos lá, vai mostrar as modificações que aconteceu aqui, ó, quem que fez o usuário que fez as modificações na remessa, na VL02N, então você vai ver o status aqui, ó, vamos lá, o nome do usuário, status, o horário modificado, ó lá, status do movimento da mercadoria, data real do movimento, fuso horário, horário de saída de mercadoria, tá me dando aqui, ó, o usuário que fez, tem um layout aqui que dá pra fazer também, ó, esse aqui só tá, é entrada de tabela, então esse aqui nem vai me dar ordenação, data item, nome do usuário, vou pôr isso aqui, né, data de entrando, tá vendo, só pra gente ver, verifica aqui, aceita aqui, só pra ver se vai ter modificação, não teve não, só vou voltar aqui novamente, executo de novo, tá, tem o usuário, tem aqui esse campo também aqui, ó, visão detalhada, ó, de datas de hora, ó, vem aqui, executo, aí, ó, então status do processamento, confirmação foi do pique, foi modificada, horário, valor, um novo valor, até os horários, todo tipo de movimento que foi criado na remessa, vou voltar aqui só pra gente ver, síntese, tá, tem modificação, visão detalhada, só põe visão detalhada, tá, vamos ver aqui no item, usuário, modificações da data, só pra gente tá verificando, tá, tem aqui, só que não vai aparecer o usuário, né, que me interessa é o usuário, quem que fez a modificação, o nome do usuário que fez a modificação nessa remessa aqui, ó, tá vendo, na VL02N, olha lá, modificações do fornecimento, qual o usuário que fez? Esse aqui, então, vou voltar aqui, ó, beleza, posso voltar aqui, isso tudo na transação VL2N, tem aqui, modificações de remessa no ambiente, aqui, ó, modificações, monitor de entregas, tem também informações de transporte, esses aqui, pra gente não entrar mexendo, vamos ver aqui fluxo do documento, entra no fluxo do documento, tá aqui a remessa, saída, processamento, alto aqui, vem novamente aqui, essa aqui em ambiente, monitor de entregas, vai entrar na transação VL60, aí, eu vou vir aqui, lista de entregas, ó, normal, um pouquinho, organizações de vendas, me dá essa informação aqui, eu vou gravar, eu vou executar, aqui, ó, eu vou criar um layout aqui, ó, de verdade, já criei um layout, tá, aqui o layout que eu criei, vai puxar essa informação, se eu quiser modificar meu layout, vem aqui, ó, então, eu vou puxar aqui um crão, tipo de remessa, vamos ver se vai gerar alguma coisa, esse tipo de remessa, não sei, aqui, ó, tipo de remessa, aí eu venho aqui, ó, gravar layout, vou gravar, ó, nova entrada, vem aqui, valido, vamos dizer, se carregou, ó, volto aqui, executo com F8, produto, venho aqui chamar meu layout, né, aqui, ó, tá vendo, então, aqui, já criei, personalizei um layout, na transação VL60, se inscreva no canal e deixe seu like.